Fala galera André Luiz para mais um vídeo galera hoje o vídeo tá top demais hoje eu vou estar trazendo aqui para vocês dois fornecedores de produtos que vai vender muito agora em dezembro se você tem loja de variedades você já deve saber qual produto é esse produto é esse aqui pessoal banquedos essa época do ano é a melhor época que tem para você vender banquedos eu trabalho com muita variedade de banquedo e banquedo deixa uma lucratividade muito boa para a sua loja de variedades e o banquedo por muitos muitas pessoas pensam a só vende bem dezembro só vende bem no dia das crianças não você está enganado banquedo vende todo dia eu tenho loja aqui eu vendo banquedo todo dia claro que dia das crianças e Natal são os dois melhores dias do ano para vender vende muito mesmo mas pense assim todo dia tem uma criança fazendo aniversário e que que as crianças as crianças gostam de ganhar banquedos então vende super bem também é durante o ano todo é bom você que você ter eu trabalho com banquedo aqui do nessa época prioridade para comprar banquedos diferente e ter uma variedade bem grande porque eu sei que quando chegar pertinho do Natal igual tá chegando vai vender bastante e hoje eu vou deixar para vocês dois contatos e dois fornecedores de banquedos que eu compro que é de confiança que envia para todo Brasil então vou estar mostrando aqui para vocês alguns modelinhos banquedos de banquedos que eu tenho aqui na loja e vou estar mostrando e falando para vocês quais desses banquedos tem uma saída muito boa como vocês podem ver aqui tem uma porta atrás dessa porta também pessoal é cheio de banquedos viu olha lá tem muita variedade aqui os banquedos que não pode faltar na tua loja que você sempre vai vender aqui o uno cartinha vende demais pessoal cubo mágico isso daqui é um produto campeão de vendas daqui vende todo dia tem um cubo aqui de todo modelo que você imaginar o carrinho pequenininho de coleção né vende bastante também bonequinhas de todo jeito vende super bem entendeu quebra-cabeça pessoal tenho desde esse baratinho como eu tenho também os que vai com mais peça que vai com 150 120 200 peças quebra-cabeça vende bem alguns jogos tem uma saída muito boa baldinho para criança aí para brincar na praia é um produto tem uma saída maravilhosa também muito boa bonecas de todo jeito encartelados sai muito bem aqui na minha loja cartelados aqui na minha loja é campeão de venda pessoal tenho vários tipos de encartelado e personagens diferentes tem uma saída muito boa mesmo recomendo demais vocês ter carrinhos de controle remoto também eu vendo aqui de vários modelos e tem uma saída muito boa carrinhos a flexão pessoal isso daqui campeão de venda tratorzinho caminhãozinho carrinho de todo jeito carrinho de ferro daquilo que abre a porta de colecionador vende super bem tratores tratorzinho máquinas de esteira essas coisinhas vende super bem tem uma saída uma saída maravilhosa eu tenho um brinquedo até lá em cima como vocês podem ver tem bastante variedade e eu gosto de principalmente agora nessa época tem bastante estoque lembrando não repôs ainda a gente não repôs o estoque a gente vai repor a partir da semana que vem agora para o natal a gente tá esperando vender algumas peças que tem aqui para a gente colocar coisas novas diferentes para chamar mais atenção ainda outro produto que vem bastante aqui pessoal esses golfinho para fazer bolinha de sabão eu tenho ele assim mais simples tenho ele assim também que acende led toca música esse produto é campeão de venda tem uma saída muito boa sai bastante mesmo é bom você ter também aí na sua loja bicicletinha produtinho que tá campeão campeão de venda eu tenho bicicletinha tem motinha skate de dedo também tá campeão de venda produto que tá saindo muito agora no momento muita procura eu tenho esse tem um outro modelinho aqui que ele é de ferro vou te mostrar para vocês ó ele é de ferro que eu vendo aqui a 20 reais e vende super bem o brinquedo pessoal eu costumo dizer o seguinte tem que ter variedade aqui nós temos bolas assim também a bolas bolas dentro de leite temos bola de capotão tá até que escondida o menino botou aqui atrás então tenha variedade quanto mais variedade de brinquedo você tiver mais você vai conseguir vender e aí o que que acontece quando chega essas datas comemorativas igual dia das crianças ou como tá chegando agora natal cara é a época melhor época do ano para você entender bastante então tem que aproveitar e ganhar muito dinheiro nessa época porque são épocas que são épocas que são especial para quem trabalha com brinquedo e dá para vender bastante e para você que assistiu até aqui eu vou passar para vocês dois contatos dois não vou passar quatro contatos de fornecedores de brinquedo que tem muita variedade e que entrega para todo o Brasil e que são de confiança minha que eu compro com eles há bastante tempo e você pode fazer seu pedido online tranquilamente que eles vão enviar para vocês de qualquer lugar aí do Brasil e esses fornecedores pessoal ficam todos os quatro em São Paulo todos quatro na região ali da do braz e eles têm muita variedade é dois deles não três deles tem site próprio o outro vai te mandar o seu catálogo mas lembrando são fornecedores de confiança você pode comprar sem medo aproveita para fazer sua compra logo porque agora chegamos perto do Natal e você não pode ficar sem brinquedos aí na sua loja se você gostou desse vídeo deixa o like o like é muito importante para ajudar a gente a mais pessoas também ver esse vídeo meu nome é André Luiz vou tá deixando o contato desse desses fornecedores na descrição do vídeo logo abaixo aqui vai estar os quatro contatos é só você ir lá e chamar eles valeu galera um grande abraço Fique com Deus e até a próxima fui